A vitória de um jovem inteligente. É óbvio que quem está com 72 anos, olhando um homem de 38, ele é um jovem. Não deixa de ser um jovem adulto, mas extremamente inteligente e que mostrou uma competência fantástica. Nós temos que entender o que significa isso. E é muito importante que a gente sinta que o mundo caminhava para uma radicalização colossal. A vitória do Trump, o comportamento da Rússia, da Coreia do Norte, Venezuela, de muitos países por aí afora, era assustador. E tudo isso encontrando explicações justificativas, racistas, xenófobas, sectárias, extrema esquerda, extrema direita. Todas essas coisas que já causaram muitos problemas para a humanidade, inclusive a religião. O falatismo, seja ele da forma que for, ele é um pesadelo. A dúvida é fundamental. A gente, à medida que vive, vai sentindo que as certezas são coisas da boca para fora. A menos que a pessoa seja muito idiota. Porque se o indivíduo tem competência, capacidade para pensar, para ver, para ouvir, para refletir sobre tudo o que sente, A vida é uma sucessão, se transforma em uma sucessão de dúvidas. Isso é importante, porque a convicção leva aos kamikazes, à inquisição, aos holocaustos, aos genocídios que a humanidade já viu de diversas formas. E vê ainda, além de preconceitos bárbaros, alguns milenares. Aliás, o ser humano, há dois, três mil anos atrás, era pouco mais que um selvagem. Os sacrifícios humanos, os rituais, a autoflagelação, a crença em coisas absurdas, levava a humanidade para todo tipo de destruição. O que surpreende é que, em pleno século XXI, dava a impressão que nós estávamos voltando para isso. Então, a eleição na França foi tremendamente importante, era tremendamente importante. Ainda mais, como antes dela, a gente acompanhava o movimento oposto ao anunciado pelo presidente eleito da França, Emmanuel Macron. Relasse a pronúncia exatamente essa. Mas, felizmente, ele venceu a opositora dele, o Marino do Lepan. Ela tem um discurso para lá de radical. E, apesar da sua beleza física, seu charme pessoal, ela eleita, deveria cumprir um programa que seria o retorno aos tempos da quinta coluna. Não, não, quinta coluna, porque ela falava em França e não em Alemanha. Mas, em cima de tudo, as ideias que viabilizaram o nazifascismo. Então, é sempre bom insistir que o dia de ontem, 7 de maio de 2017, entra para a história como um momento de tremenda esperança. É óbvio que o presidente eleito terá que fazer mudanças, nem sempre simpáticas. A França foi governada como se o dinheiro caísse do céu. E o empreendedorismo não era importante, propriamente. Todo mundo seria funcionário público, sei lá. Isso não era bom. A França se sustentava graças ao turismo e a uma tecnologia já decadente. Então, agora é o momento dos franceses recuperarem o tempo perdido e mostrarem ao mundo que estão em sintonia com as melhores teses de sobrevivência da humanidade. E a França se sustentava graças ao turismo e a França se sustentava graças ao turismo.